Nós vamos começar o Notícia da Manhã falando sobre dívidas. Segundo o Serasa, um em cada quatro piauienses está com o nome negativado. Aqui em Teresina, são quase quatro em cada dez pessoas nesta situação. Você vai ver nessa reportagem que atitudes do dia a dia estão levando a esta situação. Pagar contas, quem nunca, não é verdade? E para você, quanto seria necessário por mês para quitar as dívidas e viver tranquilo? Foi R$ 5 mil. Dava para se manter direitinho? Isso. E pagar as contas? Exato. Três a quatro mil mensais, dava para a gente manter uma vida padrão. Esse desejo de ganhar um pouco mais é o mesmo de muita gente, principalmente para quem vive endividado. Um levantamento feito pelo Serasa revela que no mês de abril desse ano, o número de inadimplentes em Teresina era de 328.588 pessoas, ou seja, 38,6% da população da capital. Já no Piauí, são mais de 821 mil inadimplentes, o que representa 25,5% dos piauienses. De acordo com os especialistas, um dos fatores que provocam esse endividamento são as facilidades de crédito, sejam por empréstimos ou financiamentos, pois aqui no Brasil os juros são bastante altos. Mas, para o economista Fritz Moura, aquele que deveria facilitar a vida financeira das pessoas é, na verdade, uma dor de cabeça se não tiver controle. O maior problema na vida das pessoas, pelo que eu tenho observado nessa minha vida de economista, é o cartão de crédito, certo? Ele era para ser um facilitador, mas infelizmente, devido a essa nossa cultura do consumo, ele facilita demais você se endividar. E aí você termina virando uma bola de neve. Além das cobranças de juros e da desorganização financeira, o economista diz ainda que a falta de educação é a culpada de grande parte do endividamento, pois hoje é muito forte a cultura do exibicionismo. Nós vivemos em uma sociedade de consumo e a gente percebe que aqui no Piauí isso é muito mais aflorado. As pessoas têm uma necessidade muito grande de mostrar que estão bem financeiramente. E isso, às vezes, custa caro, né? E ele se endivida por isso.